Além de ser uma forma de entretenimento, a música traz diversos benefícios para a saúde. Entre eles, o alívio de dores, estímulo da memória, relaxamento, entre muitos outros. Por gerar tanta alegria e bem-estar, muitas pessoas escolhem viver da arte. A área de música é uma área bem vasta, então você pode explorar de várias formas. O som faz parte das manifestações do ser humano desde quando ele está na barriga da mãe. A música na vida dos pequenos promove inúmeros benefícios. Eroni Mendonça é maestro e dá aula de música para crianças. Ele conta que a arte desenvolve habilidades inimagináveis. A parte principal da música desenvolve muita inteligência. Por exemplo, tem pessoas que têm alguma deficiência física, mas tocam algum instrumento. Então você não pode falar que ela é limitada em uma coisa, sendo que a música cria várias possibilidades. Tem pessoas que às vezes não têm as mãos para tocar, mas tocam com os pés. Toca guitarra, tem colega meu que toca piano com os pés. Entendeu? Então a música cria essa possibilidade. Como há outra arte também, como a pintura. Então toda a arte em si trabalha uma parte do cérebro que em outras ocasiões não é trabalhada. A música trabalha uma parte do cérebro que vai desenvolver a matemática, que vai desenvolver as emoções. Então desde criança essa parte já é trabalhada. A música quando é colocada para criança desde novinha, quando ouve uma música clássica em casa, quando na escola tem aula de música. Então vai desenvolvendo essa parte que vai levar para a vida inteira. Através da música as crianças expressam as emoções. Erone deixa um recado para que os pais insiram a arte na vida dos filhos. Aqui eu trabalho com crianças, por exemplo, a partir de um ano. De um ano até seis anos de idade. Então você percebe que a emoção já flui desde dois anos de idade. Criança já tem uma sensação de emoção. Aos pais, o recado que eu dou é que quanto mais cedo iniciarem na música, ou quer seja outra arte, na dança, na pintura. Mas eu vou falar exclusivamente da música, porque a música vai trazer um benefício para o resto da vida da criança. Ela vai criar uma sensibilidade, porque sem a música talvez ela não faria isso, não traria isso para ela. Antigamente, músico era considerado uma profissão amadora. As pessoas tinham muito preconceito com quem vivia da arte. De acordo com Paulo, o apoio para os artistas ainda é pequeno. Ele diz que há uma desordem no meio, e que poderia ser feito algo a mais por eles, como descontos em equipamentos. Olha, eu fiz carteira, eu tirei a carteira de moço, né, da ordem dos músicos e tudo. E a nossa, fica até de alerta aí, para o pessoal que tem, que compete a isso daí, se organizar mais. Porque o músico e o artista hoje no Brasil não tem apoio nenhum, cara. É muito difícil, entendeu? Para você trabalhar e montar um projeto, é muito complicado. O cachê que você come no barzinho hoje, ele não condiz, ele não condiz com o investimento que você faz em equipamento, que é muito alto, muito caro. De acordo com o músico, é preciso ter a mente aberta para as inúmeras possibilidades dentro do mercado para o artista. Você pode dar uma aula de música, uma aula particular de violão, de instrumento que você toque ou de técnica vocal. Existem músicos que são experts aí em mixagens, então eu tenho home studios, você pode estar montando um home studio, fazer gravações. E no dia 22 de novembro é comemorado o Dia do Músico. Paulo Matos deixa um recado para as pessoas que querem começar a carreira. Cara, não entre uma carreira se você não tiver o dom e não gostar mesmo do que você faz. Não é fácil, as coisas não são um mar de rosas. E é uma coisa prazerosa, imagina. As pessoas te pagarem para você levar alegria e emoção para eles. Não tem coisa mais satisfatória.